Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê de jogo nós quatro. É, finalmente! É pra provar que o André e o João não são a mesma pessoa. Apesar da nossa parada. E a gente achando que assim, quando um dava, outro não dava, então quando estamos dois, que o André vestia o João. Pode dar uma equilibrada aqui. E aí, o senhor? Como o vídeo manual do Cafundó fez muito sucesso com os nossos jogadores, fictícios, né? A gente resolveu chamar os mesmos amigos nossos pra jogar. Que jogaram o Cafundó e eles vão jogar aqui. Olha só quem veio jogar. Primeiro, o Siri Sarado veio jogar de novo. A Lagosta Alemã. O Camarão Camarada, que agora está com bigode. Virou um hominho, hein? Virou um hominho, rapaz de bigode. A Lula Maluca, olha só que gracinha. Aqui o primo, eu vou mostrar aqui pra vocês. O primo do Camarão Camarada, que ele usa esse cachecol aqui. Muito legal. E como a gente queria fazer um jogo com seis jogadores e precisava de mais um, a gente chamou aqui um convidado especial, que é o Madruguinha. Lembrando que o Thelma pode ser jogado por quatro ou oito jogadores. Aqui temos uma versão com seis. Exato. Ah, e uma coisa importante. Eu tenho muitos amigos. Como eu faço? Muitos amigos. Uma família grande. Uma família grande, pode ser também. Eu quero jogar com mais de oito pessoas. Pode também. Você só vai precisar de outro Thelma. Aí, com outro Thelma, você pode jogar com até dezesseis pessoas. Aí, eu quero ver. Se você fizer, aí eu quero ver o vídeo. Exato. Isso, mande pra gente. Manda que a gente manda. A gente manda um Thelma autografado. Até que se você tem a dois, a gente manda mais um. Nós temos essas cartas que são os símbolos propriamente ditos, né? Aqui a gente tem, por exemplo, essas cartas que são cartas duplas. E fora isso, você tem, lógico, a Thelma. Que é o surto. Que é o surto da Thelma, na verdade. Em quatro ou cinco pessoas, você pode tirar as cartas que tem esse símbolozinho aqui no canto, pro jogo ficar um pouco mais dinâmico. Vai distribuindo até acabar tudo. Até acabar. Se alguém ficar com mais, outro com menos, não tem problema. Não inclua manual nessa distribuição, tá? Exato. Como o camarão de bigode foi o primeiro a receber cartas, ele começa jogando, certo? Antes da mecânica das cartas acontecer, cada jogador tem que escolher o seu próprio apelido, que precisa ser. Na primeira rodada, um substantivo comum. Olha, professor André, você escolhe uma palavra que é um substantivo. Não há norma pra isso. Inclusive, a mesa pode decidir se vai trabalhar com o nome próprio também, fica à vontade. Só celebridade. O professor de história pode usar pra dar uma aula de história com personagens. É, isso aí vai ter interessante. Aí eu vou ficar refletindo. É, tá bom. Uma empresa pode usar, por exemplo, com os nomes dos próprios funcionários que não se conhecem ainda. Ou ajudar a lembrar o nome um do outro. Ou num grupo de teatro que as pessoas estão se conhecendo. Também. Pra aprender línguas. Também você pode fazer o jogo em outros idiomas. Em outros idiomas. A gente vai escolher o apelido pra eles? Vamos, vamos escolher. Então, a lula maluca vai ser peteca. O camarão de bigodes vai ser... O colar. Então, a lagosta alemã vai ser o chucrute. O cilice arado vai ser o... Alteres. Alteres. Ou alteres. Adoro. O camarão francês, ele pode ser o... Tripé? Pode ser, tripé. Então, esse é o tripé. E o madruguinha? O que o madruguinha vai ser? Corredor. Corredor. Mais uma vez, vai. Mais uma vez. Peteca. Colar. Chucrute. Alteres. Tripé. Tripé. Corredor. Boa. Como é que funciona o jogo? Todo jogador vai virar uma carta por vez. E quando aparecem símbolos iguais, os jogadores envolvidos nisso aí, né? Os dois que têm o mesmo símbolo. Um tem que falar o apelido do outro o mais rápido possível. Quem tiver o nome dito primeiro, leva a todas as cartas da mesa. O objetivo do jogo... É, o objetivo do jogo é ficar sem cartas. Ok? Vamos lá. Hum. Banana. Eita. Ah, parece que é o madopa aqui. Quem que tá envolvido? Madruguinha. 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 Que na verdade é o corredor. O corredor. E o camarão. O camarão que na verdade... Que é o tripé. Isso. Então, vou fazer em câmera lenta. A mão, a foca, a caça, é. Tripé. Corredor. O madruguinha. Desculpa. Desculpa. Não pode brigar com o amiguinho. Sem agressões, por favor. Pode, mas não pode. Então, o madruga falou mais rápido o apelido do camarão, primo do camarão. E aí, então, o camarão, primo do camarão, recebe todas as cartas da mesa e coloca... Põe aqui embaixo. No fundo. Quem perdeu, recomeça. Então, vai lá, o camarãozinho. Aí, eu coloquei. Opa. Tá vendo? Pode acontecer isso da outra pessoa não perceber e continuar jogando. Tá, que tudo bem. E tudo bem. Vamos supor que o tripé perdeu de novo e levou todas as cartas. O tripé que tomou mais uma, começa de novo. Abre a primeira carta. Vai lá. Tá vendo? Completou a mesa. Completou a mesa. E daí? Segue. Segue o jogo. E aí, por cima, valendo. Isso que vale. O próximo aqui é ele de novo. Então, ele coloca por cima. Tipé. Apareceu. O tripé está com nada nesse jogo. Aí, o tripé retoma. Desculpa, meu irmão. Teria uma dupla. O que acontece? Essa carta dupla está valendo tanto esse símbolo quanto esse. No caso, abriu esse, que é igual. Os dois estão envolvidos na contenda. Aí, ela grita assim, corredor. Antes do corredor, fala peteca. Então, o corredor agora leva tudo. Muito bem. Aí, o seu madruga, o corredor, perdeu aquela contenda, vai começar. Vira a primeira carta. Tum. 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 E agora? Siri Sarado pegou uma carta dupla, porém... Olha só essa carta dupla do Siri Sarado. Ela faz dupla com duas cartas que já estão na mesa. Então, é uma contenda tripla. O Siri Sarado, ele pode tanto falar o nome do Madruguinha, quanto o nome do Camarão. Certo? Enquanto que o Camarão tem que falar o nome do Siri Sarado e o Madruguinha também tem que falar o nome do Siri Sarado. Alter, corredor! Ah! Quem falou primeiro? Acho que o Alteres falou. Ele terminou. Eu acho que o Alteres falou primeiro. Isso também é uma questão importante. A mesa resolve esse tipo de coisa, tá? Vamos supor que aqui, Alter e Colar for falado ao mesmo tempo. Então, o que acontece? E a mesa falou, é, tá certo, tá certo. Falaram juntos. Isso. Aí, eles vão pegar todas as cartas que estão na mesa e vão dividir igualmente entre eles. Então, vamos supor, tem cinco cartas. Então, vai duas pra você, duas pra você e a que sobrar fica no meio. O próximo que levar uma contenda, que levar as cartas, leva essa que sobrou de brinde. Então, aí, entre os dois que empataram, o Siri leva. O Siri começa, que a mesa resolveu isso. É, um dos dois tem que começar. Vamos lá. Pum! 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 Este é o surto da tela. Tá todo mundo participando da contenda, todos os jogadores, não importa quem lançou a carta. Mesmo se o outro ainda nem tiver jogado, ele tá participando, tá todo mundo participando. Então, esse aqui vai poder falar o nome de qualquer um dos outros, esse aqui pode falar o nome de qualquer um dos outros. O primeiro nome a ser falado, leva todas as cartas. Todo mundo pode falar o nome de todo mundo. Inclusive, eu já participei de uma mesa que, na hora do surto, a pessoa falou o próprio apelido e perdeu. É, é verdade. Então, vamos supor aqui que eles falaram primeiro o nome aqui do... Não, o tripeca, ele tá levando todas. O tripeca que caiu na boca do povo e ninguém esquece. Então, pronto. E aí foi. O jogo vai seguir até que alguém não tenha cartas. Oi! Oi! Se saiu alguma coisa, a gente rouba. De volta que é assim... Bom, aí esse aqui abriu. Olha que interessante. A última carta dele é uma carta igual. Se participa de uma contenda agora e perde, ele leva tudo e volta pro jogo. Se participa agora e ganha, ele fica sem carta e ele faz... Acaba a rodada. Acaba a rodada. Acaba a rodada e ele vai fazer um ponto. Agora existe um outro caminho que é o seguinte. Vamos supor, essa é a última carta aqui da Lula Maluca. Abriu. Agora, por exemplo, já deu uma volta na mesa. Ainda não surgiu nenhuma dupla. Ela não tem o que abrir, mas ela ainda tá no jogo, porque ela ainda tem uma carta valendo aqui. Então passa a vez dela e essa continua valendo. Isso. Aí! Aí, ó. Aqui. Alteres! Alteres! Beleza. O xerinho levou. Mas o lance é que a nossa querida peteca, a nossa Lula Maluca peteca, não tem mais cartas pra seguir no jogo. Então, é considerada a vitória da Lula peteca. Da primeira rodada. Da primeira rodada, que vale um ponto. E a segunda rodada, João? Vale dois pontos. Não. O João tem uma coisa pra falar durante o vídeo. O João pra conversa, peguei na hora muito. Na segunda rodada, você vai escolher um adjetivo pra esse substantivo que você escolheu na primeira rodada. Então você vai ser, por exemplo... A peteca... A peteca... Peluda? Exatamente. Ou um colar... Iluminado. Pode ser também. O chucrute. O chucrute apodrecido. Isso. O nosso halter. São halteres opulentos. O camarãozinho primo, que é o tripé. Tripé emendado? Remendado. Tripé remendado. Remendado. E o seu madroga? É o corredor cansado. Você pega todas as cartas, não precisa embaralhar. Pode embaralhar, mas não precisa embaralhar. E mais uma vez você distribui. O jogo não muda, ele só tem um apelido a mais. Só tem o adjetivo do substantivo. Então agora, quando as cartas são iguais, você tem que falar as duas palavras. Corredor cansado. Tripé emendado. E assim vai. Peteca peluda. Tem que lembrar disso tudo. Vai acontecer a segunda rodada, que também vale um ponto. O jogo vai a dois. Se por acaso a peteca ganhar a segunda rodada... Ela já é vencedora. Ela já é vencedora com dois pontos. Porém, vamos supor que é o nosso Cirice Arado que ganhou a segunda rodada. Então eles estão empatados com um ponto cada um. Aí a gente faz a... Terceira rodada. Que vale quanto, João? Dois pontos. E aí? Vocês vão escolher agora a procedência... Desse substantivo. Ou fazer um gesto. E aí vai dar mesa a decidir. A mesa tem que decidir. A gente pode fazer gesto em procedência? Mas se a mesa resolver, tudo bem. Então pode. A princípio, seria um ou outro. Então vamos supor que a mesa resolveu fazer uma terceira rodada com procedência. Então vamos supor. A lula maluca vai ser... É a peteca peluda do Himalaia. Exatamente. O colado luminoso... Colado luminoso de Pirassununga. Exatamente. E a sucrute apodrecido... Guatemala. Olha lá. Nossa. E assim vai até todo mundo ter resolvido o seu apelido. Ou então vamos supor que a mesa resolveu fazer só gestos. Para jogar com palavras é simples. É só falar as três. Agora com gestos tem que falar aquelas duas que já tem. E fazer o gesto. A lula vai fazer a banana. Então se alguém for fazer... Falar o nome da lula tem que falar... Peteca peluda. Banana. Peteca peluda. É, fazendo gesto. É mais legal. Peteca peluda. Pode ser. Peteca peluda. Isso. Peteca peluda. É. Faz esse aqui. É, quero ver o camarão. Eu tava vendo que ele tava... Ele fez uma escapada aí. Peteca peluda. Será? E se ele usar ele mesmo? Peteca peluda. E é isso. O jogo é isso, né? É isso. Em termos de regra foi tudo. Vamos jogar? Vamos jogar? Bora. Apelidos. Cogumelo. Menhir. Javali. Chifre. Tassa. Ok. Cogumelo. Menhir. Javali, chifre e taça. Taça, chifre, javali, menhir. Menhir, menhir e corumela. Corumela! 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 Começa a taça. Vai, taça. Torna a taça. Taça! A taça do mundo é meu. Torna a taça. Corumela! Vai, menhir. Vai, menhir. Taça! Ah! Ah! Tu! 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 E saiu um tu! Ela vai falar com ele! É isso! É isso! Você é óbvio! Tu! Ele é o pedido e saiu um tu! É tu! 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 É tu! Não sei se você falou cogumelo. Não sei se você falou cogumelo. Eu falei mas... Podia ser qualquer coisa! Um dia ser qualquer coisa aí. Não sei se você... E aí? Que que eles acham? Eu acho que... Toma cogumelo. Toma cogumelo. Toma cogumelo. Javarucumelo. Quase. Javarucumelo. Parabéns. Vamos lá. Cagumelo. 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 Deixa eu falar. Tem uma tática muito boa que é fazer o seu adversário rir e não conseguir falar. Ou você fica olhando perfeitamente e intimidando. Você. Você. E a pessoa não fala nada enquanto você lembra. Cagumelo. Nossa. Nossa. Chife. Não é. Taça. Ai ai ai. Ai ai ai. Ai ai ai. Essa ai é boa. Que dia foi aquele. Tadio. 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 Chife. Tadio. 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 Não. Tadio. E. Moonlight. Hive. e. O PAH. Ah tá legal Ah tá legal Ah tá legal Boa essa regra Chico que é decoroso Vai treinando Chico que é decoroso Ah mas eu falei do Chico Falou do Chico, mas você falou do Chico Chico que é decoroso Chico que é decoroso Chico que eu sei Chico que é decoroso Chico que é decoroso Manifestado Chico de decoroso Só dentro Ah é verdade Chico de decoroso Chico de decoroso Chico de decoroso Estava aqui dormindo Tchuchif é quebroso! Adoro uma louça quebrada! Tchuchif é quebroso! Nossa companheira! É amor! Taça Karolinha! É amor! É amor! Eu quero retornar! É correspondente! Isso! Taça Karolinha! Chico de suculento! Não, eu já falei isso! Tá bom! Cogumelo mais! Não, eu já falei isso! Não, eu já falei isso! Chegou com cogumelo mais! Não, eu já falei isso! Não, não, não! Você terminou antes! No ouvido! Temporal! 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 É chifre! Temporal! Troca! Menir! Desmenguido! 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 Obrigado! A cara tá certa! Boa! Beleza? Beleza? Beleza! 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 Muito bom! Muito bom! Então empatar do gesto! Vamos fazer os dois? Vamos fazer o nome e o gesto! Vamos jogar os dois juntos! Gesto e procedência! Qualquer nível expert! Cugumelo mágico! Então a gente vai acrescentar uma procedência e o gesto! E o gesto! Deixa eu só explicar para os nossos telespectadores Deixa eu explicar para os nossos telespectadores O que a gente... O que a gente vai fazer é assim Nós, como nós somos criadores do jogo e agregados... Como nós somos criadores do jogo e agregados A gente vai jogar uma versão Extra Difficult Que é nível Hard Ultra Plus! Ultra Plus Elephant Que a gente vai fazer Que a gente vai fazer as duas opções ao mesmo tempo Que é uma procedência e um gesto Não tente em casa! Isso! Não tente em casa! Eu vou ser Menirdes Milinguido da Galha Menirdes Milinguido da Galha O seu Javeli Suculento de Líberis Onde? De Líberis? Porque eu tenho muito cabelo tanto da participação Javeli Suculento de Líberis Eu sou o Chifre Indecoroso da Cornualha Chifre Indecoroso da Cornualha Tá Taça Craniana do Cemitério Do Cemitério? Do Cemitério! Como é? Sim! Taça Craniana do Cemitério Vou falar Peraí Você vê o cogumelo mágico Do Cemitério Ok Cogumelo mágico do Cemitério Isso Cogumelo mágico Do Cemitério Foi fácil De Líberis De Líberis Menirdes Milinguido da Galha Javeli Suculento de Líberis Chifre Indecoroso da Cornualha Taça Craniana do Cemitério E Com o cogumelo mágico do Império Eu não acho que o cogumelo mágico do Império Com o cogumelo mágico do Império Com o cogumelo mágico do Império Então só é o cogumelo mágico do Império De Líberis Taça Craniana do Cemitério Ei! Eu não consigo falar Eu não consigo fazer não Eu não consigo fazer não Não! Taça Craniana do Cemitério Passou hein quase Passou Taça Craniana do Cemitério Começou Começou! 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 Taça Craniana do Cemitério Taça Craniana do Cemitério Taça Craniana do Cemitério Tempo de um Taça Craniana do Cemitério Tempo de uma Que tá suficado? Tá suficado? Tá grelha, tá grelha? Tá grelha? Tá grelha? Tá grelha? É, Beninho na grelha. Vamos lá. Ai, isso aí, ó. Essa cunhada, cara. Que tal essa graça? Beijinho! Beijinho! Beijinho, tá grelha! E ai não, que queou a minha? Já vai a R$240,00 da galha. Já vai a R$40,00 da galha. Já vai nisso por dentro da galha. Já vai nisso por dentro das galhas. Já foi, já foi. Já foi, já foi. De liberes. Caralho. Ai não, nem que liberes. É um lugar nos trevidos. Tassê que ia no cemitério. kakááááááááááááááááááááááááááá. Dá pra ir no cemitério. No cemitério Acho que eu pego mais um lugar no Império Olha o que eu fiz quando eu fiz dois pontos Essa merece três pontos Sacou? É assim que joga, tchau! Valeu gente Recados Curtam a nossa página no Facebook Não sigam a gente pela porra Fica sabendo onde a gente vai estar No site www 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 www.com.br Eu gostei dos apelidos, acho que a gente vai fazer uma música com isso Tchau! Aproveita e se inscreve no canal Isso, aqui, ali Uau! Tchau! 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 Tchau!